Música Pode até parecer irreal Sem engano, ser humano nasce mal Como posso convencer este animal A viver num contrato social Pode até parecer irreal Sem engano, ser humano nasce mal Como posso convencer este animal A viver num contrato social Música Música Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo acuado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo acuado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã O homem inveja O que o outro come O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem O homem inveja O que o outro come O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem Pode até parecer irreal Sem engano Como posso convencer este animal A viver no contrato social Pode até parecer irreal Sem engano Ser humano Nasce mal Como posso convencer este animal A viver no contrato social Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo acuado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã Neste estado de natureza A morte é muito mais que certeza O indivíduo acuado no clã Sente o medo da morte Pede Leviatã O homem inveja O que o outro come O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem O homem inveja O que o outro come O homem inveja O que o outro consome O homem inveja Mata mesmo sem ter fome O homem é guerra O homem é o lobo do homem O o outro come O humano é o pro actually O joão é uma respetida O homem é o lobo do homem Mata mesmo às vezes Bal 46S A proteína O canção é oonder Oiful do homem é o também É isso que apresintão É resgate